Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira Como é que tá aí essa segunda-feira extra, Fortex? Cheia de energia muitíssimo positiva, meu povo Hoje eu já dancei, já brinquei, já rodopiei Peço vocês aí que me sigam lá no meu novo Instagram Vou colocar o link aqui embaixo que tá tendo umas dancinhas lá com o Cléo Loyola Fortex, meu bem, que vocês vão amar Gente, vamos falar realmente o que que aconteceu, né? Infelizmente que o filho ontem do governador do estado de Goiás Foi encontrado ali morto, né? Em uma das suas fazendas Dentro de um veículo, outros dizem que foi dentro de casa Enfim, eu quero trazer pra vocês aqui O que realmente aconteceu com esse jovem de apenas 40 anos de idade Toda a verdade sobre esse caso Vou colar um vídeo aqui do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado Que tava na missa, gente, né? Tá tendo uma festa de trindade Que todo ano tem aqui no estado de Goiás Uma festa linda, linda, linda em trindade Com romeiros Igrejas católicas maravilhosas cheias O povo pagando as suas promessas E é maravilhosa essa festa Se você não conhece, eu te convido Vim aqui em trindade no estado de Goiás Que você vai amar Mas enfim, antes de eu falar realmente nesse assunto Quero convidar todos vocês que não são inscritos nesse canal Se inscrever Ativar o sininho E toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor E vai lacrando Gente Alguns disseram Que o filho de Ronaldo Caiado Infelizmente teve um infarto Outros já disseram Que ele infelizmente tirou a vida Hoje eu vi Um vídeo ali no TikTok Onde um filho de uma missionária Um rapaz muito jovem também Tirou a vida Gente, tome cuidado com a depressão Que infelizmente É a doença que mais está levando vidas Então não julgue a pessoa Se ela é homossexual Se ela é lésbica Entendeu? O que ela decidiu ser pra vida dela Porque às vezes O roto religioso tem oprimido as vidas Exatamente Ah, mas eu não posso pregar O que a Bíblia fala O que o meu livro fala Gente, isso é pra ser pegado Administrado Escolas dominicais E ninguém é obrigado A fazer O que está escrito na Bíblia Sagrada Segue quem quer Aprenda a cuidar e amar Do seu filho ou da sua filha Da maneira que ele é A opção sexual da pessoa É ela que escolhe Infelizmente muitas vidas Estão sendo levadas Por causa da depressão E opressão muitas vezes Familiar De familiares que não aceitam A pessoa do jeito que ela é Principalmente em relação a escolhas Sobre a sua sexualidade Não estou dizendo Que esse foi o caso Do filho Do governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado Mas vamos ter mais amor Vamos estar mais ativo Olhando O que está acontecendo Com quem a gente ama Porque depois que vai embora O que a gente pode fazer Quando a pessoa tira a vida É algo muito sério Principalmente Por causa de problemas Psicológicos Por isso Está vendo alguém Que está com algum problema Joga pedra não Um abraço E diz Vamos embora para o psiquiatra Eu faço tratamento Com psiquiatra Com psicólogo Eu não tenho vergonha De dizer que eu tenho depressão Que eu cheguei Num patamar Terrível na minha vida Que eu tentei tirar Minha vida duas vezes Uma na Praia dos Cavaleiros E outra na Praia Brava Ali em Búzios Praia dos Cavaleiros E Macaé Praia Brava Ali em Búzios Gente a depressão Ela é uma coisa muito séria Eu cheguei a nem conseguir Levantar da cama Pra mim no banheiro Fazer xixi E o que eu tinha Era zombaria O que eu tinha Era gargalhada O que eu tinha Era deboche Assim que eu entrei Nas redes sociais É muito perigoso Essa doença Por isso vamos cuidar Daqueles que estão Próximos a nós Infelizmente Já com os primeiros sintomas Procura um médico Que Deus deixou A medicina foi pra ir Se abraça Se ela é homossexual Se ela é lésbica Entendeu Independente Das suas escolhas É Se você não gosta também De um pastor Abraça Beija ele Gente vamos separar Religião de vida pessoal E de escolhas Porque infelizmente Muitas pessoas Estão levando as outras Por falta de amor A terem escolhas tristes Por isso Não tem escolha triste Tem escolha alegre De viver A vida é muito boa E quando você pensar Ou passar pela sua cabeça E fazer uma coisa dessa Diga não Eu vou viver Comece a dançar Ver vídeos de humor De deboche Que a sua vida vai mudar E nunca deixa acreditar Em Deus Que ele te ama Do jeito que você é Com a escolha Que você tiver Você é uma vida Preciosa pra Deus E o filho de Ronaldo Caiado Gente Que não se sabe ainda o certo O que que causou Tudo isso na vida Hoje eu vi um vídeo dele Eu fiquei muito triste Porque nem um pai Nem uma mãe Deveria enterrar o filho Com certeza É uma dor muito grande Que a pessoa passa Dentro do coração É uma dor Que deve despedaçar Principalmente pra mãe Principalmente da mãe Porque ela foi que gerou Ela que teve Então o desespero Muito grande Dessa família Caiado Independente dele Ser governador Ser presidente Ser vereador Ser qualquer coisa política Ele é um ser humano E eu fiquei muito triste Quando eu vi esse vídeo Nas redes sociais Ele chorando É como se eu tivesse visto Milhares de pais chorando Milhares de mães chorando Infelizmente Por perder os seus filhos Que seja por infarto Que seja Infelizmente Infelizmente Por depressão Se dormindo pânico Esquizofemia Ou acidente de carro Ou de qualquer outra Forma Porque é muito triste Muito triste mesmo Veja o vídeo aí Do governador do estado de Goiás Em lágrimas Se derramando Por causa do seu filho Que aos 40 anos Seu primogênito Gente O primogênito O primeiro filho Do seu primeiro casamento E eu fiquei assim Pensando Meu Deus Cada dia eu tenho que Dar mais alô Nos meus filhos Cada dia eu tenho que Abraçar mais os meus filhos Tenho que abraçar a minha mãe Tenho que abraçar o meu pai Cada dia eu quero Amar mais a minha família Porque se eu não amar Quem está próximo de mim Como é que eu vou dizer Que eu vou amar Quem eu nem conheço Gente É difícil dizer Que ama a Deus Se você não ama Nem o seu irmão Nem o seu filho Nem o seu pai Imagine amar a Deus Que você não vê Mas você sente Então ame Quem está perto de você Valorize E tome cuidado Com essa doença Porque infelizmente Está ceifando Muitas vidas Principalmente Por falta de amor E respeito Em relação Às escolhas Sobre homossexualidade Deixa a pessoa Viver a vida Que ela quiser Desde que não tenha Trazendo mal Para você Nada de opressão E viva a vida Veja aí Ronaldo Caiado Infelizmente Essa cena Que chocou O mundo Por ele ser realmente Muito conhecido Beijo para vocês Se inscreva no outro canal Vou colocar aqui embaixo Daqui a pouco Eu volto com muito mais Porque aqui Ninguém gosta de fofoca Que Deus possa abençoar Toda a família Confortar o coração De cada um de vocês E de cada pai De cada mãe Que perdeu seus filhos Essa semana O mês passado Entendeu? Hoje Que Deus possa dar Para vocês Muita força Veja o vídeo aí Meu povo Não se esquece De se inscrever E deixar o seu comentário Aí embaixo De cada um de vocês De cada um de vocês